Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Luciana Dias, ela que tá com a gente na Pax há 32 anos, vai falar sobre Vivendo o Propósito da Alma. Ela é diretora cinematográfica, ex-diretora executiva de criação do grupo Bandeirantes, escritora, tem dois programas na rádio Paranormal.plus e é fundadora e curadora do Religare. Vamos aqui dar boas-vindas à querida Luciana Dias, para que a gente possa estar conversando. Olá, família Pax, todo mundo aí? Hello, vamos lá, Ricardo, Vilma, Márcio. Tudo bem, querida? Oi, tudo ótimo. Não estou te vendo, mas eu sei que você tá aí. Não tá me vendo, peraí, já resolvemos... Não, uma relógia, porque esse negócio tá meio maluco mesmo. Eu geralmente, ultimamente, não tenho visto as pessoas, mas elas estão aí. Você tá aí, eu tenho certeza. Boa tarde também a todo mundo que tá te acompanhando aí. Um beijo. Oi, Zé. Tá muito calor aí na Paraíba? 102 graus na sombra, Carmen. Ai, que delícia. Ah, manda pra cá. Ontem, nos Emirados, tava 48 graus centígrados. Caramba. Aqui, onde eu tô, é uma serra que é fria, ela é conhecida, a cidade de Bananeiras, pelo frio no inverno. Hoje, tá fazendo uns 22 graus, mas a sensação, exatamente por ser serra e tá mais alta, é de um... A gente diz que tá bonito pra chuva, então tá aquele mormaço que representa os nossos 40 aí em São Paulo. Ah, fica bom, então. Então tá ótimo. Você manda o calor pra gente que fica bom, né? Estou mandando. Recebam. Por favor, né? Não, porque realmente ninguém merece. Meu corpo não funciona direito no frio, mas vamos lá, né? E aí, você tá feliz aí em Bananeiras? Olha, é engraçado, né? Vários amigos perguntam assim, tipo, você é maluca? Você é doida? O que você fez? Eu falo um pouco de todas essas coisas. Eu acho que pra gente ser feliz, a gente precisa ser um pouco doida, um pouco maluca, um pouco ousado. E sim, eu literalmente tô mais feliz. Eu amava ser diretora executiva do Grupo Bandeirantes de Comunicação, toda adrenalina. Eu trabalhei 32 anos também, não só... Olha como é louca. A minha história com a Paxi e a minha história no audiovisual se misturam. Olha. Eu completei 32 anos de audiovisual e amo tudo que eu fiz. Sim. E amo o Bandeirantes. Mas eu não... Sabe, eu tava pensando como explicar isso esses dias, aí veio a imagem de um sapato que tá apertado, que é lindo, que é o sapato que você quis a vida inteira, você compra, você usa, tipo, com todo o amor de todo mundo, mas ele já não te cabe mais. É isso. Acho que é a melhor forma de traduzir. Não tem nada da Bande que eu não goste, mas eu não gostava de quem eu era mais lá. Não fazia mais sentido pra mim. Entendi. Bati no teto e eu queria fazer outras coisas. O grito do coração era aquele, tipo, infantil. E esse sonho? E aquilo que você queria fazer? E aquilo? E aquilo? Então, nos últimos anos eu fui adoecendo. Você lembra? Tipo, eu tive quatro cânceres em cinco anos. A discrepância entre o racional, o emocional e o espiritual. Racionalmente eu queria o lugar onde eu estava. Eu gostava de realizar tanto, com tantas pessoas geniais. Mas o lado emocional e o lado espiritual gritavam por outro tipo de vida. A pandemia foi um agente possibilitador. No primeiro ano a gente ficou em São Paulo, eu, minha mãe. E depois ela veio pro Dano Deste pra ficar com meu irmão e eu vim visitá-los. E aí meu irmão tinha mudado pra essa cidade, Bandaneiras, que é uma serra, que eles chamam Brejo Paraibano. Eu amo o Paraíba. Fiz faculdade aqui. Tenho tia que mora no interior do estado. Tenho muitos amigos do tempo da faculdade, novos. E aí eu conseguia fazer um home office. Eu ficava uma semana em Bandaneiras, uma semana em São Paulo. Uma semana em Bandaneiras, uma semana em São Paulo. Aí eu estendi. Fiquei três semanas em Bandaneiras e uma em São Paulo. E aí eu fui percebendo que eu podia ir literalmente me afastando da executiva, da diretora cinematográfica, da Luciana Persona, profissional. E aí eu comecei a plantar, a molhar uma árvore que estava morrendo e ela foi renascendo e aquilo foi me dando esperança. A ver serpentes chegando na casa e ligava Carmen! Agora apareceu um serpente verde! O que eu faço? O que significa? Todas as pessoas aprendizadas do mato e ver os passarinhos. Então aquilo foi me enlouquecendo de amor. E quando eu voltava em São Paulo, eu olhava para tanta gente boa. Acho que eles não estão precisando de mim. Eu fui treinando mais para a gestão, a minha equipe, que já era muito talentosa, absolutamente talentosa. Mas mais para a liderança. Eu fui me afastando de algumas pessoas para que elas tivessem que ir para reuniões, tivessem que tomar mais decisões. Para testar já em comum acordo com o meu presidente e com o meu vice. para eu conseguir ir saindo aos poucos. E esse ano deu certo. Era a hora dessa saída. No começo, dá medo, né? Tipo, meu Deus, eu estou aqui em São Paulo, tenho tudo isso para fazer. Tantas frentes, tanto conforto, de certa forma, que a gente se adapta. Mas o coração continuava gritando, sai daqui, vai para o interior. E cá estou. Muito legal, muito bom. É importante a gente ouvir o momento certo e atender o chamado do coração, né? Eu entendo bem, porque eu dei aula de inglês também para executivo durante muitos anos. Nos últimos dois anos, eu subi e desci os elevadores das empresas pedindo para Deus me tirar de lá. Era bem isso mesmo. Ganhava um monte e não era a parte financeira. Eu não sentia que era mais o meu local, né? É incrível como a gente realmente tenha sempre a sensibilidade de estar com a premonição de que o ciclo está encerrando, né? E você, com toda a sua criatividade, capacidade, extremamente competente, profissional, super antenada na espiritualidade, agora está na Paranormal.plus, a nossa rádio maravilhosa. Não é não? Adoro. E aí o mais engraçado é que eu falo, eu falo textualmente Paranormal.plus, sabendo que é .plus. E aí a Juju, que é a minha montadora do programa, falou Lu, mas é .plus, é tipo Disney+. Eu falei, então, mas é que eu sou aquela de Fariano Suassuna. Eu sou a pessoa que voltou para Paraíba. Eu gosto de falar .plus, porque eu acho que tem um plus. Que tem um, não é um plus, eu acho que tem um charme todo abrasileirado. E Paranormal.plus me é mais sonora. Aí vem a diretora criativa. Aí ela, tá bom, você fala o que você quiser, mas tá errado. Eu, aham, deixa comigo, eu vou falar falando .plus. E é uma garota absurda. É bom, né? Porque assim o pessoal não tem desculpa de escrever errado, né? Porque é um ponto plus mesmo, como escreve. Bom, literalmente como se fala. E esses dias eu estava falando sobre alguma coisa, meu irmão escutou a entrevista e ele falou Se a rádio não fosse tão segmentada, tão nichada, eu acho que até eu ia te achar louca. Porque os assuntos são tão extremamente nichados. E eu falei, pois é, mas olha que sorte. A gente tem a possibilidade de ter uma rádio totalmente nichada, que vai ouvir quem se interessa, quer saber ou entende do assunto. Então a gente pode falar uma linguagem que é difícil falar no mundo corporativo, no mundo social, no mundo familiar, às vezes. É verdade. E a rádio está no ar só 19 dias e já está bombando, né? Cresceu já 500%. Parabéns a toda a direção aí, né? Ao Edu, aos meninos do Paranormal. Muito legal. É muito legal ver esse crescimento e ver essa sede do povo por mais informações espiritualistas. Não apenas as curiosas. É lindo de ver. Porque a gente há muitos anos sonha com todo esse espaço. Você faz programa de rádio há 300 anos com o Bueno. Tantos dias eu colocava um programa aqui, outra linha teve aberta, quando eu apresentava um Saibaba aqui, um San Germán ali. E aí você vê um podcast que é só dedicado a isso, crescendo tanto. Os meninos tão novos, tão ávidos por conhecimento e rapidamente já assimilando e passando o que aprenderam. Ah, é muito bonito. Eu gosto. É lindo. Eu também. E é legal porque é essa nova geração interessada na espiritualidade. Não está só sintonizado com o mundo material, né? Porque nós todos que estamos encarnados, estamos escrevendo esse momento de transição planetária e de transformação, né? É bem isso. Ah, vou mandar um beijo aqui. Eu vi entrando no ar a Janine Holtrup. Ela está na Alemanha e está acompanhando a gente. Ah, que legal. Tanto do primeiro Lado B, que a gente fazia na televisão, na Band, minha super amiga, uma das melhores montadoras de cinema que existe nesse país, super premiada, inclusive. Está lá na Alemanha, aquele país difícil, porque é um frio lascado, aprendendo alemão com o César. E os dois são dois ávidos por aprendizados na espiritualidade. Então, beijão, Janine. Eu sei que tem um fuso com fuso. Obrigada por você estar aí com a gente. É, legal. Obrigada aí pela sintonia e pela audiência. Muito bom, né? Mas essa é a vantagem da internet, né? Não existe barreiras, né, Lu? Está presente quem está interessado e quem não está assistindo ao vivo, vê depois a gravação. É muito forte essa sintonia. E é assim que nós mudamos os nossos preceitos, nossos objetivos, nosso ponto de vista e mudamos o mundo, né? Porque quando a gente cria uma nova perspectiva de vida, nós caminhamos em direção àquilo que nós queremos criar e manifestar, né? Exatamente. E como é importante essa cocriação daquilo que a gente quer manifestar, porque a gente manifesta tudo, para o bem e para o não tão bem assim, se a gente não tem consciência. Então, a internet é maravilhosa, bem aplicada. Bem utilizada, ferramentas. É um todo. Mal aplicada, ela também pode ser exatamente o inverso. E é mais uma graça desse mundo dual. Porque tudo está onde o nosso pensamento e o nosso coração estão. É. É bem isso mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus dois programas, do rezo da música e o outro do lado B. Olha só, o programa de rezo chama Canto do Coração. Canto do Coração. E quando eu estava em São Paulo, nos últimos anos, já à frente da criação do grupo, e eu adoeci, eu lembro que, para melhorar, eu tinha que... E tenho ainda crises de pânico. Isso eu ainda não consegui me liberar, mas diminuíram muito. Eu tinha várias crises de síndrome de pânico, a ansiedade, as metas, todas essas coisas que estão ligadas ao mundo moderno. E, para eu dormir, eu só conseguia dormir se eu colocasse um tipo específico de música. No começo, eu colocava a Meditação da Luiz e Rei. A gente falou esses dias da Luiz e Rei, que você trabalhou, foi voluntária da Luiz e Rei, gente. Até me arrepia. Sou muito grata a Deus, ao universo, a São Germain, em 87. Isso é tão lindo. Luiz e Rei me salvou de tantas formas. Isso agora, nos últimos anos, com as suas mensagens, com os seus livros. E eu fazia aquela meditação para dormir dela. E aquilo, outra que eu fazia sempre, é uma que a Janine me mandou, uns anos atrás, em Curitiba, que é a dos 21 dias do Arcanjo Miguel, na voz da Vera Guimel, que eu amo. Aquela voz é algo do outro mundo. Então, essas me ajudavam a dormir. É que chegou uma hora que eu já tinha escutado tanto que, quando eu comecei os tratamentos oncológicos, elas já não estavam mais suscitas. O corpo falava, tá, já sei, não vou dormir. E aí, eu comecei a ouvir uma playlist de ayahuasca. Eu fui em Cunha, no ritual, com umas amigas. Maravilhoso. Eles consagraram a ayahuasca. Eu tinha sido da União do Vegetal muitos anos, dos Seremitas, em Salvador. E aí, a playlist da dona da casa era uma coisa de músicas que eu não conhecia. Eram linários soberbos, de uma beleza, com letras tão puras, tão naífes, tão lindas. E eu pedi pra ela e fui dali, fazendo uma nova playlist, e aumentando, e aumentando, e aumentando. Então, pra eu dormir, ou pra eu fazer cirurgia, eu colocava as músicas de rezo. Eu não sabia do nome. Eu colocava a playlist espiritual. E aí, coloquei o nome de Religari, que sempre foi um grupo que a gente tem notizado. Aí, coloquei lá o Religari, e ficava ouvindo aquelas músicas, e aquilo foi me curando. Então, eu coloquei... No Einstein, tem uma coisa que é muito especial, que eles permitem que você leve a sua playlist pra alguns tipos de exame. Como eu desenvolvi uma certa claustrofobia das máquinas de ressonância magnética, por fazer muitos, eles têm uma sala que tem uma projeção de um céu, de uma praia, e você pode levar, indicar a sua playlist. Então, eu ouvi aquelas músicas que eram tão confortáveis pra mim, fazendo o exame, e isso era uma beleza. E eu fui vendo que essas músicas foram me curando em muitas fases. E comecei a só ouvir isso. As pessoas entravam no meu carro, pegaram carona, tipo, ai, mas que música, Haribo. Ai, mas você é muito hippie. Ai, mas que música estreia. Poucas pessoas falavam, nossa, que música linda. E eu ligo muito pra opinião dos outros, assim, uma coisa... As minhas playlists. Ai, um dia, eu salvei o Alê de Maria, que eu não sabia quem era, e achei o nome curioso. Alê de Maria? Será que ele chama isso mesmo? Será que é como no Nordeste? É o Alê, filho da Dona Maria? Porque aqui tem isso. Ah, é o Nelson de Sara. Umas coisas assim. Vai ver que é isso. E comecei... Gostei de outra... Era dele também, era de outra. Eu fui ver, tinha um gênero musical, salvo. Música de rezo. Gente, faz todo sentido. E eu adoro rezo, adoro bezeleira. Eu amo todas as formas de se conectar ao espiritual. Todas, todas. Respeito todas. Eu acho que boa parte delas, ou eu já me batizei, ou eu estudei, ou eu frequentei. Porque eu sempre achei, eu sou bem acumenica, que todos os caminhos levam a Deus. E se Deus criou o mundo, não tem como fugir. Você pode usar linguagens diferentes, você pode usar sotaques, você pode usar credos, mas você vai para o mesmo lugar. Não existe nada no mundo que escape de Deus. Se Deus criou o todo, é o todo, e a gente faz parte desse todo, e todos somos um, o caminho que você escolher, mais longo, mais curto, mais divertido, menos divertido, vai te levar para Deus. Em algum momento você vai chegar lá, e todos nós chegaremos. Então, minha mãe também foi muito gentil, e minha tia levaram a gente muito cedo para escolher religiões. Eu tinha uma tia que levou a gente com 13 anos, eu e meu irmão um pouco mais velho, para a Gnose. E isso foi somando com muitas religiões, enfim, a música do Rezo sintetizava esse ecumenismo. E aí, quando eu ouvi, eu já tinha várias músicas desse Alê de Maria, e continuava ouvindo, e música de Rezo, e música de Música, Jussara, terceiro milênio lá de Salvador, o Duda, meu jardineiro que acabou de sair daqui, quem tem amigo tem tudo. Aliás, o professor, o Paulo era maravilhoso, depois eu te mostro, cara. Aí, essas músicas foram me acompanhando, foram me acompanhando, iam para cirurgia, pós-cirurgia, eu cheguei a fazer constelação familiar, pós-operada no Einstein. As pessoas iam me visitar, e já entravam na constelação. Tudo acontecia naquele hospital, e tudo era lindo. Se ele soubesse, eu acendi o incenso, era uma ideia de música de ayahuasca, que eu achava que ainda era. Aí, fui trocando por música de Rezo, embora algumas tivessem uma outra nomenclatura, de música medicina e tal. Aí, quando o Edu me chamou para trabalhar na rádio, para ter um programa na rádio, de cara, eu falei, vamos fazer o Lado B, que é um programa de entrevistas, que eu já fazia na televisão, e que era meio pro bono, para eu me divertir, que a gente fazia tudo o que a gente acreditava de arte e cultura. Janine passava madrugadas, e eu, e Marina, e mais uma galera, fazendo o que a gente amava, e colocava na TV, para ter a opção desse lado B mesmo, que no nosso tempo, era a parte mais... Era onde não tinham as músicas comerciais, eram as músicas mais... que falavam com a banda ou com a artista. Então, era o nosso Lado B. Mas eu não estava com muita vontade de entrevistar, porque ano passado eu perdi muito cabelo, e aí a única coisa do câncer que mexeu comigo foi o cabelo. Nada. Nenhuma etapa me deixou triste, nenhuma etapa me deixou reclamando da vida, pouco animada, nada. Nada. Eu saía, muitas vezes, da quimioterapia, voltava para a band, ia para uma reunião, disfarçava, passava mal e continuava lá. Cansei de sair. Eu barcava no horário... Eu ia no Einstein ali do Morumbi, que é perto da Emissora, então eu já saía da quimio e voltava para trabalhar. Mas o perder cabelo mexeu com toda a minha feminilidade. Porque, por falta de sorte ou sorte, eu sou muito parecida com o meu irmão. E aí as pessoas olhavam, e eu fiquei a cara do meu irmão. A feminilidade nos últimos tempos, porque quando você fica fazendo muita cirurgia e muito tratamento, você já não está ligando muito mais para se arrumar, porque tem outras coisas mais importantes. Enfim, eu não estava muito feminina. Aí, sem cabelo, a Fai não vou fazer o lado B, que tem que fazer entrevista, tem que ter vídeo, porque eu já pensei em podcast. Falei, não estou querendo mostrar como é que eu estou, eu estou aqui, o cabelo que voltou a nascer, mas eu não quero. Vamos fazer um programa de música de rezo? Aí o Edu, o que é isso? Falei, olha, confie em mim, você vai amar. Aí ele, manda a gente ver. Aí o Juju deu a sugestão no canto do coração e fiz a primeira playlist. Eu falei, como é que eu vou explicar como é música de rezo? Fiquei tentando falar com a Lede Maria pelo Instagram, não achava. E finalmente resolvi fazer um especial sobre ele, porque eu achava que, já que tinha aparecido música de rezo quando eu comecei a salvar as músicas dele, ele merecia essa homenagem. E olha como o universo é incrível. Porque a Lede Maria, o maestro a Lede Maria, é o responsável pela classificação do gênero de música de rezo. Música de rezo sempre existiu. A gente tem aquela, por exemplo, do Ivales, Os Devotos, Os do Divino, Vão a Brisa, Ua, Morada. Milhares de músicas de rezo existiam. Claro, não se cantava música de rezo o tempo inteiro, Betânia, Caetano, Aí o Barroso, mas não tinha essa classificação de gênero como samba, como bossa nova, não existia a classificação. Ele, como maestro, o trabalho dele etimológico musical era sobre classificar gêneros, então ele foi lá, ele estava fazendo um estudo sobre a barquinha, sobre a ayahuasca, e aí ele classificou como música de rezo essas músicas que curam a alma. E daí nasce o programa que eu mais amo fazer na vida, que é totalmente o pró-bono, que me diverte muito. E esse ano, como eu tirei um ano sabático para montar, para construir o Religare, para fazer a curadoria do Religare, que é um espaço de cura através da arte aqui na Paraíba, eu aproveito, entre a plantação de uma palmeira, a construção de mais um cômodo no espaço, vamos lá e vamos fazer mais uma playlist. E o lado B, que eu te entrevistei esses dias, aliás, que vai ao ar na próxima sexta, nessa sexta-feira, 19h30, fala desse lado bom da vida, que é o lado B, o lado do coração, que é o lado não óbvio, que para mim está muito ligado à espiritualidade. Claro. Beijos, Luquinhas, Luquinhas aqui de Bananeiras, Lisbona, adoro ver meus amigos todos conectados. E ainda falo, lindas, obrigada, ainda faço, todo mundo ouviu o programa de música de reza. Esses dias, uma amiga minha que é cineasta, ela falou assim, Lu, eu te amo muito, mas não dá. É muito, Haribo, tipo, é demais dar conta. Você fumou maconha? Eu falei, eu não fumo, criatura. Ela falou, mas é difícil demais para mim. Faz um programa assim de MPB que eu acompanho, mas nem com muito amor eu dou conta desse. E eu acho as músicas tão óbvias. Mas não lembra as músicas. Eu assisti ao vivo quando você estava entrevistando o maestro. Foi bárbaro. A Lady Maria foi lindo. Ele é maravilhoso. Eu adorei toda a história. Adorei tudo, saber tudo. E aliás, procuram a Lady Maria. Vai ter um show espetacular agora, respeitável público em Florianópolis, dia 22, acho que de junho. Vale a pena vocês procurarem sobre o trabalho dele e tantos outros cantores de música de rezo. Minha mãe vive falando, minha mãe com 81 anos é muito mais hypada do que em tecnologia. E ela olha e fala todo dia, tinha que ter um festival de música de rezo aqui em Baraneiras. Tinha que ter. Já tem o maior São João da Paraíba depois de Garanhuns e Campina Grande. Música de rezo, acho que ainda não é lá. Não, aqui é um lugar perfeito, faz frio, a serra é lindo. Todo dia, Dona Eara, que é o festival de música de rezo. Organize! Você adora organizar e é sempre bem sucedida nisso? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe vamos fazer um grande festival aqui para o ano. Muito bom. Mas música é bom porque une as pessoas, né? É uma linguagem do coração mesmo, da alma. Aquece o coração da gente e a frequência. E aí o Alê de Maria acho que fez, tem uma terapia também que é para cura através da música. E quantas vezes a gente já teve um didiridu tocando do nosso lado e aqui você sente a vibração ou um tambor. Você sente, especialmente em todos os rituais xamânicos, o som ou dos próprios da Bahia. Quando você chega num terreiro, você sente aquele tambor, aquela... Aquilo é tão forte, mexe com todos os chakras básicos. É muito bonito. Do mesmo jeito que na Pax tem uma música clássica tocando e você faz o labirinto e aí você se encontra com os mestres da fraternidade branca. A música faz parte, eu acredito, da criação divina. Deus é som. O universo tem o som do OM. O mantra OM abre todos os portais, caminhos, regenera a célula, traz toda uma sintonia de harmonia e de equilíbrio dos corpos, dos chakras e da nossa própria vida. Então é fundamental, realmente, e eu fico feliz que você está compartilhando toda a sua experiência de vida nesse momento tão importante, principalmente no ano de 2024 que é um ano de aceleração, transformação e de recriação de paradigmas, padrões mentais e de novas realidades. De certa forma, eu estou aproveitando o meu exemplo também para falar a cada programa. Tem muita gente e eu conheço muitas pessoas, muitos amigos próximos, inclusive, que ficam num sofrimento. Ah, eu estou aqui mas não queria estar, eu queria ter uma outra vida, eu queria ter um outro trabalho. Mas as pessoas se ingestam e não se jogam. Então, eu prefiro ser aquariana maluca que largou tudo, jogou tudo para o alto e foi viver o seu propósito de vida sem saber direito qual é ele, mas seguindo o que o coração mandou. Porque eu me dei esse tempo de ficar 32 anos trabalhando e construindo coisas que eu acreditava profundamente que utilizar as coisas que eu sabia para o audiovisual seriam espirituais de alguma forma e vice-versa e aprender lá e são em muitos cenários eu aproveitei isso em muitas vietas em muitos programas mas é possível eu tive um exemplo muito bom muito próximo da minha mãe e do meu pai que quando se aposentaram tipo, saíram do sul e foram vieram para o nordeste e aí eles passavam meio que seis meses em cada praia que eles gostavam para ver se era ali que eles queriam ficar. Aí eles ficavam um tempo gostavam não gostavam e a família inteira dizia que eles eram loucos que eram malucos e eu pensava caraca, será que a minha família não é louca e não é maluca de continuar sempre no mesmo lugar sem a ousadia de ser o que quer ser de conhecer o que precisa só sempre com as mesmas viagens internacionais ou nacionais sempre para o mesmo balneário que para algumas pessoas essa rotina é muito legal e se a pessoa é feliz tendo essas rotinas massa taurinos adoram capricornianos e virginianos também mas aquarianos eu acho que não e sagitarianos também não vamos usar o signo para disfarçar a minha alma e a minha alma queria estar em muitos lugares então eu tive a sorte de escolher ou ser escolhida pela família certa embora tenha tido todas as dificuldades que são inerentes à encarnação mas para poder ter essa facilidade de ir e vir de não me culpar ou condenar quando várias vezes eu larguei um emprego na Globo que era assim tipo meu Deus como é que você vai pedir demissão da Globo pedi e recomecei de uma outra forma de um outro lugar fazendo outras coisas e todas as coisas que eu abri mão mesmo que no primeiro momento fossem muito difíceis elas foram muito pensadas e muito conscientes também para que a minha saúde continuasse porque as pessoas adorescem vivendo do mesmo lugar sem realizar o propósito da alma qual é o propósito da alma demorei anos para saber essa resposta quando eu era pequena eu chegava para as pessoas e falava você lembra qual é a minha missão? as pessoas olhavam e falavam e falavam eita essa menina é doida e talvez eu fosse mas eu queria lembrar e eu não lembrava eu chegava nas janelas do meu quando é que vocês vêm me buscar eu sei que eu não sou daqui eu tinha 5, 7 anos eu falava com alguém que eu não sabia de onde era e queria ir para algum lugar que não era aqui com o passar do tempo eu fui me acostumando os bichos me ajudaram a me acomodar na vida não é à toa que eu tenho muitos gatos muitos cachorros muitos animais e gosto muito deles todos e eles foram me dando esse alicerce amoroso para permanecer e ao mesmo tempo de ter a ousadia de viver aquilo que a gente queria quando criança o propósito todo mundo sabe se consultar a criança interior aquilo que você queria ser quando era criança é aquilo que você veio fazer a gente esquece a gente não se leva a sério ai mas eu queria ser astronauta pronto você veio para ser astronauta agora não dá mais tempo vai estudar astrologia astronomia vai estudar outros planetas enfim acha uma forma de se conectar com essa sua ânsia infantil porque é ela que não mente que mostra o caminho falei demais eu sei mas estou empolgada não é isso mesmo o pessoal está elogiando estão agradecendo você está compartilhando o seu depoimento de vida porque realmente a Luciana em todas as emissoras que ela trabalhou sempre na área da comunicação ela sempre foi top executiva e de botar a mão na massa e de ser muito bem sucedida e de repente dá o tempo ela decide que não quer mais e muda de rumo e é legal porque você sempre teve essa força interna tua que te direcionou para uma outra etapa para um outro degrau para um outro degrau e isso é um momento que muitos de nós encarnados dos 8 bilhões de pessoas estamos passando hoje no planeta Terra porque a alma está chamando de volta para a missão real de cada ser humano e não a escolha do ego porque a maior parte dos empregos que nós arrumamos é por conta do ego personalidade aonde paga mais aonde é mais conveniente aonde é mais perto aonde não sei o que não é isso e de repente chega uma hora que você fala não importa quanto ganha não importa onde está cheio de gente famosa etc e tal você fala não isso para mim não está mais me preenchendo que foi o que aconteceu contigo agora quando você resolveu encerrar o seu ciclo na Band mais uma vez na verdade mais uma vez ai gente que lugar incrível o Criolaria que entrou aqui fica em Arapiraca em Alagoas eu conheci num festival de cinema é uma oficina de afeto eles trabalham na música nossa é um trabalho tão lindo é tão lindo é tão fora do normal então isso me emotiva me emotiva impulsiona e me motiva a continuar viajando e descobrindo o interior tem uma música dos Lampirônicos que se tiver alguém da Bahia vai lembrar é de uns 20 anos atrás que era um hino assim que é uma música de rezo se parava a pensar num outro ritmo que falava assim quem mora na capital vai buscar o capital quem mora no interior vai buscar o interior e o interior tem isso tem essa alma é esses dias a gente estava plantando um pimentão eu te contei essa história gente o melhor pimentão da vida foi plantado no vaso aqui em casa não tem outro pimentão melhor então saí do meu apartamento no alto de pinheiros levando meus cachorros para o coleginho todos os dias do lado do Lercordomblé e hoje está pé descalço molhando a grama todo dia com reuso de água aqui onde eu moro é tipo zona rural uma casa com quintal grande não tem água encanada tem água de caminhão pipa ou que a gente reaproveita da chuva e a gente fez um sistema que em uma semana com uma chuvinha meia boca a gente conseguiu coletar 12 mil litros d'água no sistema e aí você sai pelas cidades do interior do nordeste começa a sofrer quando você vê água caindo de bico e as pessoas não reaproveitando porque é simples não falta nada nesse país falta as pessoas realmente se organizarem e ensinarem as outras como reaproveitar as coisas e então se eu posso dizer alguma coisa desse meu momento que foi mudança de rota mudança de planos mudança de vida eu acho que eu só realinhei a rota eu passei sequencialmente 10 anos no grupo Bandeirantes agora nos últimos anos de 2014 a 2024 foi um ciclo lindo que a gente fez coisas incríveis só aquele debate com geometrias sagradas no cenário que eu coloquei já valeu eu tenho uma foto imagina só a Luciana como diretora de criação de arte do grupo inteiro Bandeirantes rádio televisão internet etc e tal ela colocou no fundo do debate presidencial todas as energias das fórmulas da geometria sagrada da árvore da vida a irradiação da luz do amor da saúde foi maravilhoso adorei e ainda tinha aquela teia a rede magnética que juntava todos os candidatos e fazia eles ficarem lembrando e a gente vibrando que a decisão de um interfere no todo nós não somos únicos nós somos todos um só então tudo está interligado e mais lindo que isso além de fazer isso eu tenho uma equipe que acompanhava a minha loucura e o presidente do grupo deixar e eu expliquei isso pra ele mais uma vez eu fui explicar com a ideia vendo de fora como fazer o cenário e quando eu terminei isso ele falou você fumou maconha né comecei a rir ele falou fala que foi porque é melhor é mais fácil eu entender foi né eu falei muita então faz e não era um sonho que eu tive de como a gente naquele momento ajudar pra que as pessoas decidissem o que era melhor pra elas porque não dá pra culpar os outros pelas escolhas dos outros a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas e eu lembro que antes de começar o debate eu fiquei uns 15 minutos sozinha no estúdio o pessoal terminando de limpar e eu chamei eu chamei a força de Jesus Cristo do Arcanjo Miguel do Espírito Santo de todas as hierarquias divinas pra que o melhor acontecesse e eu independe do que aconteça é bacana quando a gente dá essa possibilidade cria esse palco e esse palco Deus nos deu a vida é um grande teatro a gente escolhe o personagem que quer viver então por que agarrar um personagem só se a gente tem tantas possibilidades né é é verdade é verdade mesmo nossa eu fiquei assim foi lindo eu assisti e tudo aquilo que a gente conversava e você me falava o que ia ser projetado etc e vamos nós né afinal é um novo tempo e mesmo quem não percebeu recebeu a bênção da energia naquele momento e eu me despedi e eu me pedi uma coisa linda no carnaval desse ano também tinham a vinheta contava uma história que começava no curso no carro de curso então passava por todos os carnavais que é uma coisa muito democrática e como trazia as cores de uma comunicação por amor e que tinha uns caramelos uns gatos de rua para as pessoas adotarem adote um amigo tinha os casais de todos os tipos que as pessoas queiram ser desde que o amor seja possível e ali eu me despedi olhei e falei tá lindo isso mais que isso já não dá eu não tô mais aqui e tem muita gente competente pra seguir então eu fico desejando que eles cada dia encontrem mais um caminho de amor de luz sou muito 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 grata por tudo que eu vivi na televisão não consigo me ver voltando pra televisão nenhuma delas recentemente fui convidada pra uma televisão fiquei muito orgulhosa assim meu ego falou ai mas eu falei tá menos volta e vamos terminar de plantar ali o jardim que a grama tá precisando ser aguada e vamos nessa é mas nunca sabemos o dia de amanhã né querida você é muito grande pra ficar isolada e só na Paraíba eu sempre te falo isso mas enfim mas é o propósito da alma nesse momento é o que temos para hoje mas não sabemos o momento seguinte né porque de repente Deus tem outros planos e a gente tem que seguir o fluxo da vida né e da alma com certeza o fluxo se eu sentir que tá na hora de voar voaremos mas por enquanto essa altura da vida já tendo vivido tantas coisas legais é legal o amadurecer porque assim as pessoas estão querendo conquistar coisas aí você olha você já conquistou aquilo e aquilo já não tem essa importância ah aqueles países eu voltaria pra aqueles países hoje não já conhecia em outra época que era melhor então você vai se desapegando de coisas de lugares começa a ser mais importante sensações experiências com pessoas até que você traz pra sua casa os meus amigos podem vir me ver eu não preciso ir até São Paulo é só desce aqui em João Pessoa vou pegar ali no aeroporto mora em mim é fácil e você tá convidada já falamos sobre isso é legal você sair do centro você se desconstruir você ah o que você tá fazendo na Paraíba sua família daí não ah você tinha alguma coisa específica aí não é um lugar bacana num lugar num lugar que meu irmão achou que na época era bom porque era serra era perto do mar era um lugar tranquilo é lindo auspicioso e aí tem uma coisa que eu acho linda que eu nem sei onde eu li mas eu acho que até é evangélico porque assim floresça onde Deus te plantou então se Deus me plantou aqui vou florescer talvez seja exatamente esse lugar que precisa dessa energia que eu posso trazer e que eu posso aprender com eles outras coisas e se a gente saísse um pouco dessas capitais e fosse entrando para o interior todos nós a gente ia dar uma remoçada uma renovada e a gente acaba ficando muito mal acostumado dos grandes centros sem contar que a gente eu tinha medo de sair da banja eu saia tipo uma meia da manhã uma da manhã eu morria de medo o senhor a moto parasse do meu lado eu dava ré sabe quando eu comecei a ver o quanto desumana eu tava me tornando eu tinha medo de tudo eu tinha medo que caísse caísse um buraco por causa da chuva no finalzinho assim quando eu decidi que eu ia pra Tiradentes a princípio eu fui pra Tiradentes eu eu escutei as árvores podem dizer que eu sou louca olha como é bom você poder falar o que você realmente sente eu escutei as árvores me dizendo no caminho vai embora o seu lugar não é mais aqui aí eu olhei e falei caracas agora eu tô ouvindo árvore agora cheguei no nível da loucura aí no dia seguinte eu passei pelo mesmo caminho as árvores vai embora o seu lugar não é mais aqui aí eu falei isso pra alguns amigos os amigos falaram tá uns falaram escute as árvores outros vai no neuro que né se tá precisando e eu resolvi ouvir as árvores porque eu sempre fui louca por elas e vim pro lugar onde inclusive Bananeiras é um lugar incrível mas as pessoas estão tirando muitas árvores daqui e eu vim cheguei plantando muitas árvores legal e as pessoas tem é muito engraçado no interior as pessoas querem viver a vida do pessoal da capital e São Paulo é a capital desse país de algumas formas sim claro que é Brasília mas assim de consumo de tendência de referência São Paulo passa muito essa imagem e as pessoas tem uma coisa no interior até nas cidades mais distantes dos grandes centros de querer imitar o que vê nas novelas ou do que vai de vez em quando vê no shopping e aí as pessoas constroem condomínios lindos e campos de golfe helipontes coisas muito elegantes e esquecem que a verdadeira elegante parte da natureza e aí tiram as gramas e colocam pisos gente quando essa chuva cai ela evapora se ela não tiver terra e grama tiram as árvores para construir meu Deus que arquitetura é essa vai aprender com os arquitetos que sabem usar as árvores para você construir um grande projeto respeitando a natureza isso é elegante isso é chique mas talvez eu precise de mais gente dos grandes centros nesses lugares para falar o que os aquarianos falam sempre tipo não olha a tendência cria a sua chique é preservar a natureza chique é desligar a torneira enquanto você está tomando banho chique é você apagar a luz não cai eu posso pagar não é porque isso consome uma energia que o planeta não está podendo o aquecimento global é real a gente tem como diminuir muita muita emissão de carbono de gás muitas coisas que a gente pode cuidar melhor do planeta a gente precisa plantar árvores no final do ano eu vou num salão aqui tem coisas que você não deixa eu vou num salão de cabeleireiros tal de quando os cabelos estavam crescendo aí eu falei vamos dar umas árvores a dona do salão estava procurando que dar de presente para as clientes eu falei árvores árvores que ideia ótima ela já conseguiu na faculdade de agronomia várias mudas a gente saiu dando árvores e várias pessoas não queriam terreno árvore cai folha folha da trabalho a gente precisa mudar isso não acaba a árvore eu fico pensando em que momento as pessoas abandonaram o que aprenderam porque eu lembro de aprender no colégio ainda pequena quando você quer chuva vamos lá você precisa ter árvore a árvore emana a energia para atrair a chuva ela recebe aquela chuva pelas raízes ela joga a chuva para o lençol freático se você tira as árvores você acaba com o assoreamento você acaba com a nascente dos rios e você cria um caos como por exemplo que os nossos irmãos estão vivendo no Rio Grande do Sul eles enterraram vários bairros criaram fora do curso da natureza fizeram desmantê-lo em termos de de ecologia vamos dizer assim e sim a árvore não tem chuva ou tem chuva demais desenfreada e sem saber para onde correr então você vai para enchente ou para seca sendo que Deus criou tudo perfeito aceita o ritmo da natureza constrói ao redor incorporando isso então quando uma pessoa vem me contar alguma coisa eu viajei eu comprei mais uma bolsa eu comprei e quantas árvores você plantou assim eu virei a haribô chata mas olha que delícia eu posso ser a haribô chata isso é muito bom porque chique mesmo é você ser ecológico sim cuidar de ser sustentável sim lembrar da natureza sim isso é chique pois é eu concordo plenamente cada vez que o pessoal vem cortar as árvores aqui na rua por conta de fio porque chove venta eu sou a primeira a descer e ficar conversando porque só corta o necessário entendeu os galhos agora vieram retirar a árvore do vizinho agora não alguns meses atrás porque a raiz da árvore eu moro no bairro há 56 anos você sabe e o vizinho deve morar há uns 20 e pouco 30 e aí que a raiz da árvore acabou atrapalhando o portão dele que é aquele portão que você aciona o controle remoto sobe e desce e aí que não estava dando mais nada chamaram a prefeitura você não tem noção para derrubar a árvore aí o tiozinho que veio derrubar a árvore lá veio tocar aqui na minha porta querendo saber se eu queria também tirar as minhas falei não aqui pois não eu falei não mas mesmo para tirar a árvore dele vieram foi assim um mês que vinha um fazia lá sei lá tirava foto é todo um processo né porque não é assim vou cortar a árvore né realmente e acontece que as árvores da rua são antigas e as raízes sei lá mesmo aqui dentro de casa tem raiz de árvore mas não deixa mexer porque está aí antes da gente né o que fizeram em Salvador por exemplo eu chorei semanas a gente tinha em Salvador os irocos árvores centenárias que seguravam a energia daquelas maravilhosas do país e aí um determinado político que infelizmente até gostava muito dele gosto dele como pessoa com esse menino resolveu fazer uma obra que era uma bobagem e saiu derrubando todas as árvores centenárias que tinham por lá numa determinada região para fazer um BRT que é uma bobagem e aí o troco veio passou um tempo ele não se reelegeu e as pessoas acham que podem mexer com a natureza e sair em colones elas não saem ninguém sai e eu costumo dizer que o ser humano é um projeto que ainda não deu muito certo a gente ainda está tentando dar certo mas eventualmente a ganância o ego essa bobagem do ter no lugar de ser vai matando tudo do que tem de mais primordial é muito fácil uma pessoa perdeu tudo numa guerra ou numa enchente numa catástrofe natural você pergunta para ela se ela pudesse o que ela queria naquele momento se ela pudesse escolher algo ela queria a família e a casa dela só ela não vai falar da bolsa isso do carro aquilo só que das pessoas que ela amava perto e se ela não falar isso vai tratar que tem alguma coisa errada nesse coração constelação pura vai se tratar eu sinto que o que aconteceu no Rio Grande do Sul mexeu bastante comigo como mexeu com o Brasil e o planeta está passando por vários desequilíbrios a nível ecológico mas temos que entender que nós vivemos um processo de interdependência muito grande nós todos somos interdependentes nós fazemos parte da grande teia da vida cada ciclo da natureza cada reino tem a sua missão cumpre o seu propósito mas um depende do outro não existe uma vida separada tudo que é vivo está conectado quer seja com a alma quer seja com a mente crítica e aí que agora ou realmente o Brasil e o planeta desperta para essa questão de priorizar a ecologia e o respeito ao curso dos rios dos rios ou não sei e é engraçado que tem alguns filmes que estão sendo lançados e os filmes sempre antecedem coisas se a gente parar para pensar os Simpsons parece que são profetas eles sabem quase tudo nem me fale dos Simpsons menina porque os Jetsons tudo que a gente via naquele desenho parecia uma coisa ó a gente vive hoje a gente tem hoje e os Simpsons parece que eles jogam para a gente e se acostumando com aquela ideia é meio assim tipo uau você assiste o filme e fala isso vai acontecer existem umas catástrofes que são evitáveis e alguns filmes como Não Olhe Para Cima esse outro da Obama e do do Obama da Michelle e do Obama que é incrível que você fica mudo com o filme que te deixa assim caracas que coisa difícil de assimilar tá ali tá tudo meio que saindo dos trilhos e as pessoas continuam agarradas no totalmente frívolo e banal porque a dor do coração é tão grande a ilusão maia se instalou de um jeito que parece que falar de Deus em alguns grupos é uma coisa piedas ou não é verdade aí você vê um cara que devia estar entregando água de doação e tá vendendo tem gente que se apropria de vaquinhas online são coisas que você fala meu Deus um absurdo até quando mas se a gente conseguir voltar pro centro voltar pra nós mesmos e começar a lembrar o que a nossa criança queria faz as pazes com o pai e com a mãe para de querer agradar todo mundo desagrade um pouco os outros e se agrade mais eu perdi anos brigando com meu pai com a minha mãe porque eu pensava diferente meu pai acho que eu continuaria brigando porque eu continuo pensando diferente mas com a minha mãe não não tanto é claro que a gente vem pra ser uma evolução dos pais mas se eu honrar pai e mãe a gente não vai pra frente é lindo o que você faz com o seu pai é maravilhoso eu sou um exemplo do quanto vocês se dedicam a esse pai maravilhoso e a base tá aí as coisas simples são as mais importantes mas isso as pessoas não aprendem no colégio não aprendem com os amigos é às vezes não ter tantos amigos é a melhor coisa que você pode ter seja seu amigo seja amigo do seu pai da sua mãe se der dos seus irmãos seus primos ah apareceu um amigo que tem a mesma vibração que você massa mas a gente não precisa de tanta gente no auge dos meus 53 anos eu sou tão feliz por escolher com quem eu falo por simplesmente não ficar me justificando mais e se alguém não entendeu que eu me eu me afastei pra ajudar aquela pessoa pra não levar pra ela o meu peso daquele momento se ela não entendeu quem precisa de análise é ela não eu eu sim cuidando dos meus oito gatos dos meus dois cachorros por favor não joguem mais gatos aqui gente não dá mas nos últimos quatro que jogaram eu fiquei e sigo plantando minhas árvores e conseguindo comprar menos consumir menos é o minimalismo ajuda bastante também não comprar coisa tanta coisa supérflua também ajudar é legal mas precisa não existe jogar fora porque não existe lá fora quando você joga um lixo é no planeta mesmo vai parar no rio vai parar na mata cuide do seu lixo as coisas são tão óbvias e tão fáceis mas as pessoas dão uma surtada há muito tempo eu parei de trabalhar com publicidade eu fui eu fui me sentindo mal porque o trabalho de publicidade eu dirigi muitas coisas ganhei muitos prêmios é a gente convencer o outro que ele precisa comprar algo que ele não precisa cria necessidade de algo que ele nunca precisou na vida e você ganha muito dinheiro pra isso eu comecei a me sentir desonesta e falar e aí quando você vai andar num ambiente publicitário é o ambiente mais vaidoso do universo nunca as campanhas são feitas para o cliente em sua maioria 99% são feitas para eles próprios ganharem prêmios e para mostrar o quanto são incríveis e quanto menos compreensível for mais bacana esses dias eu estava lendo uma coisa que eu já sabia que é incrível que marcas de luxo os modelos não podem sorrir eles precisam ter uma cara de arrogante de babaca para que você se sinta excluído e queira chegar naquele patamar então gente isso é um anticristo pelo amor de Deus se você não puder rir para entrar numa loja não use a roupa se a loja escolhe se vai vender para você ou não escolha não comprar a gente precisa os gatos no gatinho enlouquecidos ainda tem um cachorro no gatinho que ele acha que ele é gato a gente precisa de tão menos mas demora um tempo para a gente entender isso se eu tivesse um filho hoje eu ensinaria isso desde que ele nascesse ia tentar protegê-lo ao máximo do mundo exterior para que ele conseguisse ter os valores interiores primeiro despertos antes de querer o iphone mais novo para ser igual dos amiguinhos o projeto de ser humano ainda precisa de muito trabalho mas eu ainda vou pelo simples e não é porque eu sou simplória não eu sou uma pessoa haribô que faço depilo embaixo do sovaco que acho que esse negócio de pelinhos também não me fala não fala minha alma vou fazer depilação faço todas as coisas que o mundo cidade me ensinou mas ah vivo com chinelo feliz ele pode ser até da Prada mas ele está aí a gente precisa de pouco gente não é que você precisa de coisa lascada mas você não precisa de 20 você precisa de um acho que eu deixei claro meu posicionamento porque largar tudo e viver uma nova fase um novo eu porque a gente muda de 7 em 7 anos de gosto de PH da pele muda a gente muda de costumes a gente muda graças a Deus a gente muda a gente evolui a Luciana de 7 anos atrás não é mais a mesma de hoje graças a Deus aliás acho que tem meses atrás já não é mais é verdade a Imara escreveu assim parabéns você encontrou o caminho da simplicidade e o prazer de ser ok como é muito bom querida tem só 3 minutos foi muito o nosso papo oh God meu Deus vou ficar quieta agora não baby a tua mensagem para os nossos amigos para a gente enterrar mas daí você volta outro dia porque você tem tanta coisa para compartilhar pois é minha mensagem é baixa aí no seu aplicativo paranormal.plus a Carmen também está com o Bueno com o programa na rádio rádio super nichada totalmente Haribo Haribo com R não com H para ser indiano Haribo brasileiro aliás só assuda gente baixa aí o aplicativo também os programas quem perdeu os programas antigos que eu recomendo que são playlists incríveis de músicas de rezo entrevistas muito boas fica no YouTube no canal lado B de Luciana Dias o meu lado B é esse a Luciana de Luciana de Bananeiras lado B e se eu posso dizer alguma coisa é se preocupa menos com as pessoas se preocupa beijão criolaria ô Lugalina ainda volto aí se preocupem menos com a opinião dos outros e falem mais com o seu coração só ele sabe o caminho a verdade e a vida que através do Cristo nos leva pra Deus Pai Mãe Espírito Santo não tenha vergonha de ser quem você é Janine um beijão pra você aí na Alemanha volta logo não tenha vergonha de viver a sua esquisitice de acender o incenso dentro da emissora que quase matavam eu e a Janine nessa época que a gente acendia não tenha vergonha de ser único porque o único compromisso que a gente tem nessa vida é ser quem somos tenta se encaixar é coisa pra Playmobil e pra como é que é o nome quebra-cabeça a gente não tem que se encaixar a gente tem que fazer o nosso lugar e atrair as pessoas pra tentarem se agregar a gente é isso obrigada querida sucesso saúde muito amor e depois você volta pra falar mais sobre o paranormal o ponto plus beijo grande aproveita para a Iba por nós manda o calor fiquem com Deus e cuidem dos seus amém gratidão namastê família Pax não 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 Desire hoje